Existe uma canção que eu acho muito linda É a trilha sonora dos meus sonhos E eu sempre quis cantar essa canção com a pessoa que gravou ela Não é tarde pra sonhar Fernanda Brum, venha pra cá, por favor Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul na esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Não é tarde para se sonhar O céu ainda é azul na esperança É só olhar no olhar de uma criança No sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão Ouvirei de cegos que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para sonhar 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 O céu ainda é azul na esperança É só olhar no olhar de uma criança Um sorriso de uma mãe que deu a tua luz Ouvirei os testemunhos do bravos homens que vencerão Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão Ouvirei canções que matam toda uma geração Não é tarde, é sonhar, não é não Minha força vem de um Deus que faz milagre Minha fé está a ver o impossível Minha esperança viva está, meu coração não tem parada Não é tarde, é sonhar, não é não Minha força vem de um Deus que faz milagre Minha fé está a ver o impossível Minha esperança viva está, meu coração não tem parada Minha esperança! Pra sonhar!! Pra sonhar! Vai! Mas sempre há uma esperança para aqueles que estiverão Firmes nas promessas, Senhor! O Deus o encontrou layers! Haja o que eu der, eu sonharei Seu lindo sonho me verrei Não desistirei, não desistirei Minha força vem de um Deus que faz milagre Minha fé está além do impossível Minha esperança vem de um Deus que faz milagre Minha fé está além do impossível Minha esperança vem de um Deus que faz milagre Minha esperança vem de um Deus que faz milagre Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar 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 Legenda Adriana Zanotto